E agora o desafio da equipe Trends, onde a gente faz um vídeo da internet com a equipe do SBT e você. E dessa vez, o jogo da velha bem diferente. Começando mais um desafio Trends, dessa vez foi. E nós temos aqui bolinhas de ping-pong, pão, ioiocrem e uns quadrados aí. Jogo da velha. Jogo da velha, o jogo da velha. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Pra você entender direitinho como esse jogo vai funcionar, roda o vídeo. Lembrando que nenhum alimento desse desafio será desperdiçado, que agora é o quê? Duas horas da tarde. Depois faremos um lanchinho com esses pães aí e com esse ioiocrem delicioso. Ioiocrem, patrocina a gente. Patrocina a gente. Patrocina, patrocina o desafio. Como vai funcionar? Aqui vai funcionar um pouquinho diferente. Nós temos duas cores de bola, né? Cada um vai escolher e vai jogando. Quem fechar a linha primeiro, leva o desafio. Combinados? Combinados. É branco e laranja. Acertei? Acertou. É isso aí. Branca e laranja. Quem fechar a linha acabou, leva o desafio pra casa. Então vamos rápido que eu tô com fome que eu quero comer esse negócio. E aí? Quem vai... A primeira pode começar. Você vai deixar? Tá boa nisso. B, C... Ah, outra coisa aí, gente. Vocês estão gostando dos desafios da equipe? Vocês estão mandando mensagem, não estão comentando, não estão falando nada. A Celina não gosta porque ela não ganha. Mas nunca ganho. Não vale. Oi, gente. Para com isso. Nada. Vamos lá, Miss Bad Bacete. Preparada? Yes. Bom, já pra agilizar, vamos fazer uma fila aqui em volta e vamos indo. Vai. Porque o negócio vai ser lento. Bora. Nossa. Que braço torto. Vai, Bárbara. Vai, Bárbara. Você pode ganhar essa. Que chato. Vem pra mãe. Vem pra mãe. Se esse cara... Eu fiquei afobado. Eu fiquei também. Não tem graça de ficar com a Miriam. Ela sempre ganha nessa. A gente se pergunta se a gente é competitiva ou não. A Celina tá chorando que ela não ganhou. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Aquele desespero. Gente do céu. Tá escorrendo o lagro, mas ela tá chorando de verdade, gente. E eu... Mas eu tô pra falar que esse foi um dos desafios mais emocionantes, né? Todo mundo cansado, correndo, pegando bolinha, jogando. E a Miriam ganhou mais uma vez. E aí? Desculpa, gente, mas eu tenho habilidades. Temos, né? Porque eu acho que fazendo as contas aí, eu e você estamos empatados, né? Eu acho. Dois? É, com dois. Gente, eles tentam, mas eles não vão me superar. O próximo eu ganho. Celina, o próximo... Mentira, o próximo a gente vai deixar a Celina ganhar, tá? Tá bom. Produz uma aí pra você. Tá bom. Não sei. Gente, tadinha. Manda mensagem pra Celina consolando ela, gente. Fala pra ela que ela vai ganhar, pra ela não desistir, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tendo algum desafio que você quer que a gente faça, manda o vídeo pra nossa produção, pro WhatsApp do SBT e você que a gente faz, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. 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 Desculpa, gente. Desculpa, mas essa aí eu ganhei. Ganhei de lavada, tá? Manda seu WhatsApp aí. Nosso número vai aparecer na telinha pra você mandar as condolências para a nossa querida Celina e falar, Celina, não desista. Na próxima você ganha. Ela vai acabar desistindo, gente. Por favor, vamos lá. Vamos mandar aí um WhatsApp pra nossa querida Celina que ficou muito triste, chorou de verdade, tadinha, né? Nossa equipe é competitiva, não tem jeito, né?